Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo de Kawaii, galera. Por que Kawaii? Porque a galera tá hypando aí no Kawaii, né? Em busca dos 500 reais, inclusive no vídeo passado eu falei sobre os 500 reais como você pegar. E nesse vídeo, galera, eu tô falando aqui pra vocês como vocês vão excluir o vídeo do Kawaii. Esse aqui é o meu Kawaii, tá? Se você quiser aí o link vai estar no primeiro comentário fixado, me segue lá. E se você ainda não me segue também, mano, pode baixar o Kawaii aí e participar dessa rede aqui que tá crescendo pra caralho e tá dando 500 reais. pra vocês, beleza? Se assiste o último vídeo, vocês vão saber do que que eu tô falando, beleza? Muito bem, como que você vai excluir os vídeos do Kawaii? Por exemplo, eu recebi uma restrição aqui, ó, que deu aqui esse privado, tá? Ele foi violado, deu violação, tá? Aqui nessa rede. E aí, como é que eu faço pra excluir esse vídeo? Eu não quero mais, porque se eu clicar aqui, ó, olha só o que que vai acontecer, mano. Não dá, não tem opção aqui de excluir, certo? Não tem botãozinho, se aperta aqui, vai pra música. Se eu puxa aqui, ele adianta, mas não tem lugar pra excluir. Então, como que eu faço pra excluir, cara? É bem simples, tá? Você vai primeiro, escolheu o vídeo que você quer excluir. No caso, eu vou excluir esse aqui, que já violou, né? Que é falando sobre esse joguinho aqui, inclusive, né? Que tá pagando bem pra caramba, também tu quer saber dele? É só você ir no meu Instagram, que o link vai tá aí no primeiro comentário fixado também, tá? No meu Instagram, vai lá que tem um vídeo explicando sobre isso aqui, beleza? Então, ó, olha só pra você ver. Olha, olha lá, eu tinha jogado 50 centavos, ganhei 10, 100 reais, mano. Esse joguinho tá muito da hora também, cara. Vai tá o link aí também no primeiro comentário fixado. Muito bem, vamos lá. Como que eu vou excluir? Então, você abre o vídeo que você quer excluir. Você vem aqui no botãozinho de compartilhar, beleza? Clique em compartilhar. E aqui em compartilhar, vai ter aqui as pessoas. E vai ter aqui o botãozinho de excluir, beleza? E se você quiser baixar, também tem opçãozinha de você baixar o vídeo pra você postar em outro local, beleza? Então, é só clicar aqui em excluir. Vai clicar em excluir. E pronto, mano. Já excluí o vídeo, beleza? Muito simples, muito fácil, não é mesmo? Então, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, belezinha? Se não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação também, beleza? Vídeozinho curto, rapidinho, dois minutinhos aí, só pra mostrar pra vocês aí como que é fácil excluir os vídeos aqui do Kawaii, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu fui.